Fala pessoal, beleza? Caio aqui, estou aqui de volta com mais um vídeo E hoje trazendo mais uma vez aqui uma corrida de GTA pra vocês aqui O nome da corrida é Monster Truck E eu tô aqui com o Vani, fala aí cara E aí pessoal, o Giovani aqui, beleza mais um vídeo aí Tô aqui com o Jansen, fala aí cara Jansen Bora lá então, vamos iniciar O cara, vocês sabem né gente O Jansen tem internet aí que é por fio de varal Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência Vamos lá então Iniciar a corrida Ixi mano, é só caminhonetona Aqui mano Ah, Deliberator Eu vou de Deliberator, você vai de que Vani? Liberator Ai, esqueci, vamos bater uma aposta? Não, vou Não pode bater a aposta não O cara é muito mercenário Galera, você não quer saber de aposta Sai fora É que eu não tenho nenhum dinheiro, tô precisando E aí Jan, você vai com qual carro? Fala aí cara, que carro que você vai Que bitola mano, vai de caminhonete turbinada Já tô pronto mano Tô na frente? Não, tô no fim Bora lá, vixe mano, os caras começaram todo torto aqui Olha, nossa mano Tô até vendo como vai ser isso aqui Já nasce na beirada aqui mano Tá fantasma? Não Pega o boost mano Tá Obrigado Nossa Não 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 Sobe Beleza Ixi mano, com esses carros velhos vai ficar Não, não é Meu controle desconectou Não, mano, sai fora Sai fora Nossa mano, como é que o Jan você foi parar ali mano O cara tá bugado Nossa, onde eu caí aqui mano Ah que merda meu Não sei Deixa eu dar um restaurar aqui Aff mano, onde eu fui parar já Ué, cadê Cadê, onde que é Nossa Nossa, os caras estavam trepando no outro mano Passei Acabou lá mesmo O cara tá querendo acasalar mano Respeito os outros mano Aff, passei por cima de tudo aqui também Nossa, olha o Jansen mano Tá aparecendo do nada na minha frente aí Vixe, vixe mano Acabou, ó louco Vai zoar o outro meu Olha o que você fez Ó louco meu Nossa, velho Tô descendo um morro aqui mano Ah, eu também Nossa, travei na pedra aqui mano Aff Ai, você acha Aí, ó Alguém explodiu Eu estou dentro Nossa, velho Tô Tô Nossa Peraí Deixa eu dar hack nessa montanha aqui Nossa, velho Nossa, nossa Mano, agora você tá até aqui Olha os kicks Nossa, eu tô kickando aqui nas montanhas mano Ó Isso é louco Nossa, bati na árvore Não 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 vou travar na árvore Aí Obrigado Arvore Caraca, velho Ah, eu ia ganhar com a porra, velho Nossa Vai descartar Vai descartar, cara Vai descartar com a porra Vai descartar foi foda Ah, fulgiria de novo, velho Vai tomar na fuga Ah, eu tô descartando de lado, velho Nossa, velho Tô subindo umas pedras aqui de lado Agora travou Nossa Agora buguei tudo aqui Nossa, velho Nossa, peraí Como é que passa aqui, mano? Você é louco Passa de cabeça pra baixo Mas passa Nossa Nossa, velho Não dá Nossa, que tal se passar, velho Mano, cheio de buraco aqui Aff Você não sabe onde eu tô Ainda bem que eu vim de libereito, mano Nossa, tô no meio do pântano aqui, velho Nossa, tô no meio do pântano aqui, velho Do rio, né? Eu também Nossa, meu, liberei Tá querendo chamar no grau aqui, velho Eu ia passar embaixo da ponte aqui Quicou agora Quicou agora, quicou, quicou Quicou Nossa, mano Passando aí de tudo Eu encontrei um Um perelecão aqui Igual o meu, mano Nossa, velho Os caras saem capotando, mano Cê é louco Não, calma aí Aí, valeu Nossa, peguei Nossa, velho Tem que passar por cima do monte aqui, mano Cê é louco O monte Everest Nossa, não O monte Everest, af, mano Por que, mano? Por que, velho Nossa, acho que o Jansen ainda tá largada lá, mano Cê é louco Nossa Fiquei nas pedras aqui, mano Olha isso Nossa Nossa, mano Cê pegou velocidade aqui ou não? Peguei nada, mano Ó, nossa Cabeu da gente Nossa, e agora? Agora eu quero ver Eita Agora o bagulho vai ser louco Nossa Mas dá bem que o Liberator aqui tem um bagulho Aê Ó Meu, ganhei Ganhei da forma de escroto aqui, mano Muito escroto, mano Meu, ganhei, cê tô um burro, não, fai Ô, louco, galera Não, calma aí Cadê você? Não, fai essa bosta aí Eu vou ganhar Eu tô aqui, porque eu não consigo subir Pegar uma vila aqui, calma aí Nossa, os caras vão dar a início de novo, né? Tá bom, pessoal Eu vou Espero que vocês tenham gostado aqui Dessa Dessa corridinha aqui Deixa um like Deixa o seu favorito Se você curtiu, beleza? Se inscreva no canal Se você tiver uma corrida bacana Manda lá na fanpage Que tá na descrição aqui Desse vídeo Fala um tchau aí, Vani Falou, pessoal Até a próxima Fala um tchau aí, Jansen Nossa, a voz do cara tá toda bugada Mas é isso aí Tchau, fui Fala um tchau aí Fala um tchau